Vamos para o próximo assunto aqui, porque amanhã de quinta-feira foi com trânsito violento aqui em Ribeirão Preto. O acidente fatal foi registrado na Avenida Francisco Junqueira. Uma câmera de segurança mostra o exato momento em que a motociclista Dayana Veloso Meira, de 37 anos, cai e é atropelada por um caminhão na Avenida Francisco Junqueira na manhã de hoje. Os bombeiros chegaram a ser chamados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Já duas equipes do SAMU em atendimento, a vítima estava em parada a carga respiratória, foram realizar todos os procedimentos possíveis aqui. Pelas informações, o caminhão passou sobre o corpo da vítima, mas infelizmente constatado óbito pelo médico no local. Segundo a polícia militar, a vítima havia deixado o filho na escola e seguia para o trabalho quando o acidente aconteceu. O que foi apurado preliminarmente por uma testemunha é que os veículos, a motocicleta, bem como o caminhão, trafegavam no mesmo sentido. E num momento de desequilíbrio da condutora, acabou ocorrendo o acidente. Dois quarteirões da Avenida Entre as Ruas São José e 7 de Setembro foram interditadas para o trabalho da polícia e da perícia. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. O Elton Garcia para o Jornal da Clube.